Com as aulas suspensas desde março, é assim que o Ítalo vem tentando exercitar o conhecimento que ele vai precisar ter fresco na memória quando o calendário letivo for retomado. As medidas de controle da pandemia do novo coronavírus mudaram um bocado a rotina dessa família. A mãe, Jaquiane, por exemplo, faz parte do grupo de risco e ficou impedida de trabalhar. Trabalhava num bar fazendo diário à noite, cozinhando, mas agora no momento eu estou desempregada, sem nada. É, sou impertente e aí então não posso nem sair de casa. Tenho que ficar só em casa e aí a situação está ficando cada vez mais difícil. Uma situação bem parecida com a que vive a dona Euselina. Ela também tem problemas de saúde e espera ansiosa pela entrega dos kits de alimentação prometidos pela prefeitura. Porque eu também sou doente, eu tenho um problema e isso ajuda, né? A senhora não pode trabalhar? Não, trabalho. Estamos na Travessa Planalto, no bairro da Paz. A comunidade por aqui carece de diversas melhorias e não precisa fazer muito esforço para entender como essa cesta ajudaria na alimentação dessas famílias. Ia ajudar e muito. E tudo falando ia ajudar. Porque é só ver o esposo que trabalha e aí as coisas estão mais difíceis. Tanto o filho da Jaquiane quanto o da dona Euselina são alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Heloísa de Souza Castro, no bairro Laranjeiras. Nós estivemos no local para tentar entender o que aconteceu com a distribuição dos kits. Boa tarde. O senhor tem informação sobre a entrega das cestas, amigo? Não. Tem ninguém da direção aí não que a gente possa falar, né? Tá certo. Obrigada, tá? Infelizmente, a nossa tentativa de falar com a direção teve os mesmos resultados que as tentativas dessas duas famílias, que seguem até agora sem saber a quem pedir ajuda. A informação que a gente tinha era só um papel que estava na porta da escola. Só que o papel não explica nada, nem data, nem quando vai receber. E até agora ninguém me deu decisão nenhuma. Ninguém me ligou porque a escola tem o nosso número. E até agora eles nem estão em contato para dar satisfação de nada para nós. A gente vai procurar direção. Eles que vai coisa ajeitar e nunca ajeitar.